Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Juliana, eu tenho esse canal onde eu falo de viagens e também de outros assuntos aí da minha vida, mas em primeiro lugar sempre viagem. Então, se você chegou aqui pela primeira vez, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal e se no final do vídeo você não gostar do conteúdo, é só você tirar o seu like e tá tudo bem, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco mais sobre o meu processo de cidadania portuguesa, então se você tem interesse nesse assunto, já acompanha aí até o final que eu vou dar uma explicação aí do meu caso. Bom, então há dois anos atrás eu trouxe um vídeo com os custos do meu processo. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui no card e também no primeiro link aqui da descrição do vídeo, então se você não viu, vai lá ver. Como fazem dois anos, eu não vou falar de custos nesse vídeo porque nem lembro mais e esse vídeo tá bem completo porque eu anotei tudo, então eu fui falando pra vocês quanto que eu gastei com assessoria, pra quem não sabe eu fiz com assessoria, eu preferi por conta do prazo, porque o processo já se dá diretamente em Portugal, então costuma ser mais rápido, documentação, enfim, todos os custos que eu gastei aí durante esse processo da cidadania. E nesse vídeo eu vou contar o porquê que demorou tanto assim sair a minha cidadania e o que que rolou nesse tempo e quais são os próximos passos a partir de agora. É só explicando, contextualizando um pouquinho o que aconteceu no meu processo. Eu podia tirar a cidadania de duas formas, né? Uma seria através direto do meu avô, que é um cidadão português, e a outra forma seria o meu pai tirar como filho, né? Como meu avô e eu pedir a partir dele. E pra quem não sabe, o processo de cidadania de pai pra filho, ela costuma ser bem mais rápida, bem mais ágil do que um processo de neto. Então, eu falei, beleza, então acho que é melhor meu pai tirar, depois eu tiro do meu pai, assim a gente vai ter um processo ali bem mais rápido. E de fato foi o que aconteceu no meu pai, por exemplo. O processo do meu pai demorou em torno de três meses, quatro meses no máximo, todo o processo, desde o envio da documentação, né? Até a chegada do processo dele em casa, já com o assento de nascimento, né? Que é a nossa sexta-feira de nascimento, tudo certinho. Então, quatro meses tem aí esse em mente, tá? Isso no máximo. Se eu não me engano, foram três meses, mas eu vou colocar aqui quatro só pra dar uma gordurinha ali. E aí, a gente imaginou que o meu processo ia ser da mesma forma, e que em um ano a gente teria os dois processos concluídos. Mas, não foi isso que aconteceu. E aí, explicando pra vocês o que que rolou. Lá em Portugal tem várias conservatórias, né? Conservatório é como se fosse um cartório daqui, né? Onde você dá a entrada nesses processos, né? Eu não sei se ele se assemelha a um cartório ou como se fosse um consulado, né? Mas tem as conservatórias por região. Então, tem uma conservatória de uma cidade X, uma conservatória de um local Y. E os processos que eles são conduzidos, né? Recepcionados pelo Brasil ou por outros consulados de Portugal espalhados pelo mundo, todos mandam para o consulado geral. Conservatória geral, né? Lá em Portugal. Então, essa foi a conservatória que a gente fugiu, né? De enviar. E aí, como o processo do meu pai, ele foi nessa conservatória, se eu não me engano, era de Valparaíso. Depois eu vou deixar aqui, se eu localizar lá nos meus e-mails. Como o processo dele foi muito rápido, o processo dele foi através dessa conservatória, a gente resolveu mandar a minha documentação para a mesma conservatória. Até isso, tudo bem. E aí, eles começaram a dar andamento no processo. E logo em seguida, foi anunciado que vários conservatórios de Portugal iam extinguir o cargo responsável por oferecer a cidadania. Ou seja, por checar todas as informações e finalizar o processo de cidadania. Então, eles iam extinguir esse cargo. E aí, o que isso significaria? Que o meu processo que estava nessa conservatória, estava pausado até ser enviado para a conservatória geral. Ou seja, de qualquer forma, ia parar na conservatória geral, que era a que a gente não queria mandar o processo inicialmente. Mas a gente não tinha o que fazer. Não é uma opção, eles não dão uma opção de você mandar para outra conservatória. Você não tem uma forma de escolher para onde você quer que eles enviem. Eles simplesmente vão enviar de acordo com o que eles querem. E ali, como é o central, o que recebe todas as documentações, eles iriam encaminhar para lá. Então, o meu processo ficou, nem sei dizer quantos meses, parado com a informação de aguardar o envio para a conservatória geral. Ou seja, ele ainda estava na conservatória de origem, esperando o momento que ele ia ser enviado. Então, assim, ficou bastante tempo nesse período, nesse processo. E aí, depois, ele chegou na conservatória geral. E lá ele ficou parado de novo, aguardando dar andamento. E aí, eu entrava sempre no site, o status era o mesmo, né? Então, assim, a gente tinha mudanças ali no status. De meses, assim, demorava meses para ter alguma alteração no status. Eu até cheguei em uma época a achar que eles deviam ter perdido documentação, alguma coisa tinha acontecido, que eles não iam deferir nem nada. E aí, teve uma época que ele chegou no passo 5. Eu vou colocar aqui um print da régua para vocês entenderem os status. Mas ele chegou no passo 5, então, assim, estava quase finalizando o processo. E aí, quando ele chegou nesse passo 5, eu fiquei ali acompanhando, né? Toda semana, por ali. E aí, simplesmente, teve um momento que ele voltou, tipo, para o passo 2, que é o início do processo. Como se, assim, recepcionamos a sua documentação. Eu fiquei, cara, lascou. Tipo, perderam o processo e vão indeferir. A gente sabe, né, que no início do processo, as certidões que você tira nelas têm validade. Mas, teoricamente, assim, a partir do momento que você envia para eles, está valendo porque eles não podem pedir uma documentação nova, visto que eles, que demoraram no processo. Mas, eu estava também com esse medo, né? Porque eu falei, cara, se eles tiverem perdido alguma coisa, eu vou ter que tirar alguma documentação nova e pode ser que eles peçam tudo de novo. Enfim. Não era o que a gente acreditava, né? A assessoria também falou bastante sobre isso. Eu vou falar um pouco melhor depois sobre a assessoria também. Mas, fica aquele medo, né? Assim, eu confesso que, para mim, eu já estava meio que, tipo, não sei se vai sair, né? Enfim. E aí, quando foi esse ano, chegou na penúltima etapa, que era... que o processo foi indeferido. Ou seja, já estava tudo certo. E estava só aguardando emitir o assento de nascimento. Que é a sua assentão de nascimento, né? E aí, é quando você efetivamente vira uma cidadã portuguesa e pode solicitar o seu cartão cidadão, o seu passaporte, enfim. Então, graças a Deus, assim, foi um peso que saiu das costas. Já sabia que ia dar tudo certo a partir dali. Mas, ainda faltava o assento de nascimento para conseguir começar a solicitar as coisas aqui no consulado. E aí, para vocês terem noção, assim, da demora deles em relação a um status para outro, né? Assim, já estava tudo certo e só faltava emitir, de fato, a certidão, né? Que é o que eles chamam de assento de nascimento. E só essa etapa demorou em torno de dois meses e meio, quase três. Então, assim, eu achei bem demorado, né? Mas, beleza. E aí, o site estava com alguns delays, não estava atualizando uma semana. Eles mandaram um e-mail avisando que já estava tudo ok, que o assento de nascimento já estava emitido, né? Só não estava aparecendo no site ainda. E que, a partir desse momento, eu já podia solicitar o meu cartão cidadão no consulado. Então, fiquei muito feliz, porque, né? Já ia conseguir evoluir ali no processo, né? Me tornei uma cidadã portuguesa a partir desse momento. Ainda não recebi o meu processo, porque ele vem via correio, né? O assento de nascimento, certinho, ainda não recebi. Mas, tudo bem, né? Que eu já segui, já consegui pedir o cartão cidadão. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também nesse vídeo. Mas, primeiramente, queria falar um pouquinho sobre a assessoria que eu escolhi para fazer esse processo junto comigo, que foi a Nossa Cidadania. Ela é uma assessoria especializada em Portugal. Então, assim, eu acho que faz muita diferença ser uma assessoria especializada no país, né? Porque ela conhece melhor as coisas daquele país. Ela sabe quais são os melhores locais para enviar a documentação. Tem um representante naquele país, né? Então, assim, não só uma pessoa do Brasil manda no processo, mas tem representantes lá que conseguem acompanhar os processos lá, se precisar ir pessoalmente até o local. Eles conseguem pessoas que podem fazer esse serviço também. Então, assim, para mim, foi perfeito. Eu não faria nada diferente, porque apesar de ser um custo extra, né? Isso é lógico que vai ter custo extra, né? Porque é o trabalho de uma pessoa que está ali buscando documento quando você não tem, enfim, fazendo, né? Cuidando do seu processo para você é uma dor de cabeça a menos, né? Até porque é uma pessoa que é especialista. Então, você pode tirar dúvidas, né? Todo esse tipo de coisa. E, por exemplo, no meu caso mesmo, eu sabia que o meu avô, ele tinha nascido lá. Sabia que ele tinha a cidadania dele. Ele serviu no exército. Então, eu sabia que ele tinha toda a documentação. Mas, assim, eu só tinha mesmo a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, não. Era como se fosse uma carteira de trabalho, só que voltada para o exército. E aí, ali tinham todas as informações dele do exército. Mas não tinha o assento de nascimento, né? Eu não tinha informação sobre o assento de nascimento, o número, enfim, só não tinha. Então, eles também pesquisaram a documentação do meu avô lá. E aí, descobriram o assento de nascimento. Foi através do sentimento de nascimento que a gente conseguiu dar entrada na cidadania do meu pai. Então, assim, só tenho elogios a fazer. Gosto muito do atendimento deles também, assim. Estão sempre dispostos a se mandar mensagem. Eles respondem logo. Tiram as dúvidas. Então, recomendo bastante. Vou deixar o link do Instagram da nossa cidadania aqui embaixo também. Para vocês entrarem em contato com eles. Se vocês tiverem interesse aí de procurar saber melhor sobre como que é a cidadania portuguesa. Se você tem direito. E começar o seu processo. E o que eu fiz a partir do momento que o meu processo encerrou? Ai, gente, apareceu um passarinho tão fofo. Deixa eu tentar gravar. Ai, eu vou. Droga. E o que eu fiz a partir desse momento, né? A partir do momento que eu recebi o e-mail. Eu fui no site do consulado, da parte de agendamento, para agendar o meu cartão cidadão. Então, assim, só para vocês já saberem. Não dá para você tirar o cartão cidadão junto com o passaporte. Você precisa tirar o cartão cidadão. Quando o cartão cidadão chegar, você consegue solicitar o seu passaporte português, tá? Então, para tirar o cartão cidadão, você precisa fazer esse agendamento no site. Comparecer, né? No dia do seu agendamento. No consulado português. Eu fiz no consulado português aqui do Rio de Janeiro. É R$190,00. Vamos lá. Já apareci vídeo várias vezes. Porque veio a vizinha, a mãe colocou o negócio para tocar ali. Ficou alto. Enfim, vamos tentar. Não, não é isso. Concluir esse vídeo. Oremos. Enfim. E aí, você agenda no site do consulado para tirar o seu cartão cidadão. Atualmente, está custando R$190,00. Eu vou deixar aqui embaixo o link da tabela. Isso muda de tempos em tempos, né? Esse é o valor que eu paguei agora. R$190,00 só aceita débito. Não aceita nenhuma outra forma de pagamento. Não pode ser boleto. Não pode ser pix. Não pode ser crédito. Enfim. Essa também é a informação do momento. Não pode ser dinheiro vivo. Nada disso. Tem que ser débito, tá? Hoje, a forma de pagamento aceita é débito. Aqui no Rio, eles lá, o consulado em si, não tem estacionamento. Mas tem um estacionamento logo em seguida, que é valor fixo de R$12,00. Se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada, eu vou deixar aqui embaixo. Mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo, R$12,00. E você agenda. Você tem que comparecer no dia e horário que você agendou. E muito importante. Apesar de estar inscrito no site, muita gente passa por isso. Inclusive, no dia que eu fui, uma mulher não conseguiu realizar o... Citar o seu cartão cidadão por conta disso. Que é... Não pode ser a CNH. Tem que ser. Ou identidade. E aí, a foto tem que estar clara, nítida. E dá pra reconhecer você, né? Ali naquela foto. Não pode ser uma foto de criança, por exemplo. Ou o passaporte. Como eu tinha lido isso. A minha identidade, eu renovei ela quando eu já... É... Já estava maior. Então, assim, dá pra me reconhecer na identidade. Mas eu preferi levar os dois. Então, eu levei o passaporte brasileiro e a identidade. Mas se você não tem o passaporte. Leva a identidade. Só não esquece que não adianta chegar lá com o CNH. Beleza? E aí, você precisa levar a sua identidade, né? O passaporte. O cartão de débito com o valor disponível. Se... É... E as informações do agendamento. Assim, no site fala que você precisa levar impresso, né? O seu agendamento. E também o formulário pra solicitar o cartão cidadão. Mas eles têm lá na porta os formulários. E tem também uma lista com todos os agendamentos feitos. Os horários. Então, assim... Não precisa se preocupar se você não conseguir imprimir. Eu não consegui imprimir. Eu levei só o meu documento. E... O horário, né? Que eu tava agendada certinho. O cartão de débito. E deu tudo certo. E aí, assim que você chega... É... Eles fazem uma revista, mas você não precisa guardar celular. Não precisa entrar sem nada. Você pode entrar com as coisas. Quando você chega, você preenche esse formulário do cartão cidadão. Já tem ali na porta vários formulários. Você pode pegar um, preencher. Quando você termina de preencher. Você vai ficar em umas cadeirinhas esperando pra tirar a foto. E colher as digitais. E aí... Ali. Ela já vai pegar o seu passaporte. Ou a sua identidade. Já vai conferir, né? Se você tá com toda a documentação ali. Foi nesse momento que eu vi uma... Uma pessoa com a CNH. E aí ela falou... Ah, não vi nada que não podia. E ela falou assim... Tá no site escrito. Realmente está no site escrito. Aí... Ela não viu. Né? Então... Ela tinha ou até 2 horas da tarde pra voltar. Pra não precisar fazer um novo agendamento no site. Se ela não conseguisse voltar até 2 horas. Ela ia precisar reagendar. E uma nova data. Então... Estejam atentos, né? A todas as orientações que são dadas no site. O que é aceito. O que não é aceito. Pra não correr esse risco, né? De não conseguir solicitar. E aí tirei a foto. Colhi as digitais. Fui pra segunda etapa. Que era na... Como se fosse uma recepção. Né? Levava ali a ficha. Tudo certinho. Eles ali me deram um outro papel. E uma senha. E aí com essa senha. Você aguarda a hora do caixa. Nessa hora do caixa. É a hora onde você vai fazer o pagamento. Vai efetuar o pagamento. É basicamente só isso que você faz ali. E é uma etapa bem rápida. Eles te chamam no caixa. Batem seus dados no sistema. Confirmam tudo certinho. Se você realmente não vai querer com urgência. E aí só fazendo um adendo aqui. Esses R$190. É pra um cartão cidadão sem urgência. Então é um prazo de mais ou menos 50 dias. Pra chegar o cartão. Então eu tô imaginando ali uns dois meses. Mas quando chegar. E quando eu fizer o agendamento do passaporte. Eu também vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Então dito isso. De novo. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Eu tenho bastante vídeo que eu tô planejando aí pra vocês. E é isso. E aí quando você faz o pagamento. Você vai pra uma outra salinha. Que é assim logo do lado. Com a mesma senha. E aí ali você vai ser chamada realmente. Pra mesa. Onde eles vão finalizar. O seu processo ali. Do cartão cidadão. E aí você vai pro local. Precisa checar as suas informações. Se estão certinhas. Se o seu nome tá certo. Se o documento tá certo. Enfim. Se todas as informações estão corretas. Pra você confirmar que sim. Tá tudo certo. Você vai assinar ali. Dando a sua garantia. De que você checou todas as informações. Que já. Tudo correto. E aí com isso. Né. Eles te dão o papel. Você já tá com o papel do pagamento. Né. Eles te dão também um papel. Com a cópia. De tudo que vai sair no seu cartão cidadão. Inclusive com a sua fotinha. É em preto e branco. Pra você ver como que ficou. E aí. A partir dali. É só esperar. Né. O cartão cidadão. Ele chega na sua casa. No endereço que você colocou ali. E você também consegue colocar dois endereços. O endereço de moradia. E se você quiser. Você pode indicar. Um outro endereço. Para chegar o seu cartão cidadão. E aí. Basicamente é isso. Agora é só esperar. Acredito que deve chegar aí. Por volta de. A gente tá em. Agosto. Acredito que deve chegar. Em torno de. Final de outubro. Início de novembro. E aí. Chegando. Eu vou fazer um vídeo para vocês. Contando como que foi. E fazendo o agendamento. Para o passaporte. Né. Já tô muito. Feliz. Do processo ter concluído. Graças a Deus. Que concluiu. Né. Demorou aí dois anos. Mas. Esse é mesmo o tempo. Né. Que a gente espera. Para o processo de cidadania. E tô super animada. Se Deus quiser. No que vem. Ou no outro. Né. Ou 2025. Ou 2026. Eu tô lá visitando. Minha amiga André. Que tá morando em Portugal. Conhecendo as cantinhas de Portugal com ela. Então. Acompanhem aí. As próximas aventuras. E. Por hoje é só. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.